Bom dia, senhoras e senhores, queria agradecer a presença de todos e dizer que para nós é um prazer muito grande ter convosco aqui a ministra do Sérgio Freire, a convenção do Sérgio Freire, a secretaria da mulher, e ela tem uma tarefa muito grande, já que as mulheres são mais da metade da população brasileira, e ela se ocupa das questões que elas vivem a mais da metade, e como nós homens defendemos as mulheres, elas também se ocupam de nós, isso é uma brincadeira, talvez você consiga um pouco macho, se você exige, não sei lá, não importa, o fato é que ela tem uma tarefa que está na área pela frente, a ministra do Sérgio Freire, uma trajetória extremamente importante, professora universitária, foi reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a primeira reitora de uma universidade pública do estado do Rio de Janeiro, pesquisadora na área de biologia, foi vice-presidenta do Conselho de Educação do estado do Rio de Janeiro, enfim, trabalhos estudados, enfim, tem uma trajetória extremamente importante, enfrentando a política e uma projetória especial do que diz respeito à promoção e ao tratamento das questões de gênero no Brasil. Eu mando o que eu passo a palavra para o Brasil. Obrigada, ministro. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui hoje. Eu preparei algumas provocações para fazer a plateia, que é uma plateia majoritariamente masculina, que eu acho ótimo, porque tenho há quase sete anos falado para plateias majoritariamente femininas. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar para os homens, eu acho muito bom sobre aquilo que está acontecendo com as mulheres no Brasil e que se espera que possa acontecer nos próximos anos no Brasil para melhorar a qualidade de vida das mulheres e, melhorando a qualidade de vida das mulheres brasileiras, impactar positivamente toda a sociedade brasileira. É disso que se trata o trabalho da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, evidentemente, tem seu foco nas mulheres, mas a linha mestra do nosso trabalho é a promoção da igualdade no nosso país. E a promoção da igualdade, evidentemente, beneficia toda a sociedade, porque a desigualdade faz muito mal. A desigualdade entre gêneros, a desigualdade racial, a desigualdade regional, ela faz muito mal à saúde, faz muito mal ao desenvolvimento, faz muito mal à economia e faz muito mal à democracia, sobretudo. Então, eu acho que interpretei o convite do meu querido amigo Samuel como um convite para uma fala mais informal e é dessa maneira que eu me preparei, ou seja, uma fala entre colegas de governo e que possa estimular o debate posterior. Então, mais ou menos dentro dessa linha que eu vou trabalhar. Nós lançamos agora, no 8 de março, uma publicação cujo título resume a nossa forma de trabalhar com todas as mulheres, por todos os seus direitos. Essa publicação está disponível na Secretaria e nós teremos o maior prazer de enviar para todos os colegas aqui da SAI e do IPEA. Essa publicação, ela resume um pouco o trabalho, não só da Secretaria, mas o trabalho do Governo Federal na promoção da igualdade entre homens e mulheres a partir de 2003. Portanto, é o trabalho de coordenação da Secretaria junto aos Ministérios parceiros, através principalmente do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, cuja primeira versão foi lançada em 2004 e é decorrente da primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres e a segunda versão, o segundo plano, portanto, foi lançado em 2008, decorrente já da segunda Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres que avaliou a implementação do primeiro plano nacional. Tanto o primeiro quanto o segundo plano nacional, eles são executados por um conjunto de ministérios e órgãos do governo federal em parceria com os governos estaduais e municipais. Hoje, nós contabilizamos cerca de 16 ministérios e órgãos federais que executam ações do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Portanto, essa publicação, ela tenta capturar o mais importante do trabalho desse conjunto de parceiros na promoção da igualdade entre homens e mulheres. trabalhamos desde os projetos de transferência de renda e infraestrutura até aquelas ações iniciativas que são específicas, especificamente dirigidas às mulheres. Quando nós começamos a levantar as ações do governo federal para a realização desse trabalho, porque no cotidiano cada um está fazendo as suas coisas e a gente está preocupado em executar aquilo que nos cabe. Muitas vezes fica difícil cotidianamente ter uma visão de conjunto. E ao fazermos o levantamento para essa publicação, o que nós podemos dizer desses sete anos do governo do presidente Lula é que, tal como, de uma maneira geral, os brasileiros, melhorou a vida das mulheres brasileiras. No entanto, o passivo ainda é muito grande, o passivo de desigualdade é ainda muito grande. Durante séculos, as mulheres viveram uma relação de desvantagem social em relação aos homens. e essa relação de desvantagem, ela se combina muitas vezes com outras desvantagens ocasionadas por outras questões, como, por exemplo, a questão racial, colocando ainda em mais desvantagem determinados segmentos de mulheres no nosso país. Portanto, se nós podemos dizer que a vida das mulheres melhorou, que diminuiu a desigualdade, que começamos levemente a mover positivamente o gap salarial entre homens e mulheres no nosso país, se tudo isso é verdade, e por outro lado é verdade ainda, que nós temos muito desafio pela frente, para que nós tenhamos efetivamente uma sociedade de iguais. E por uma sociedade de iguais, a gente pode traduzir muito claramente uma sociedade onde homens e mulheres disponham do mesmo instrumental para conduzir suas vidas, portanto, disponham do mesmo poder. Disponham do mesmo poder nas relações interpessoais, disponham do mesmo poder nas relações sociais, mas que disponham do mesmo poder no país no país. Para isso, a gente também tem que cumprir e enfrentar muitos desafios. E eu queria centrar a nossa discussão de hoje justamente em três desafios que eu julgo talvez os mais importantes para agora e para os próximos anos, que certamente não serão cumpridos em poucos anos, mas talvez levemos mais de um governo para cumprir com esses desafios. E o primeiro deles, que é um desafio que eu acho que a todos nós preocupa, foi objeto de um trabalho juntamente com a Impéria, que está aqui, a Natália, que era a nossa colega da Secretaria e hoje está na Impéria. A gente colaborou com uma das autoras desse trabalho, que são as desigualdades de gênero e raça no Brasil. O primeiro desafio, portanto, é fazer com que as desigualdades existentes entre as mulheres, elas desapareçam, ou sejam reduzidas. O que significa isso? Nós, para falar do Brasil apenas, nos últimos 35, 40 anos, as mulheres brasileiras galgaram posições na sociedade e conseguiram reverter algumas situações de desigualdade. Essa luta de 35, 40 anos, empreendida pelo movimento social de mulheres, pelo movimento feminista, ela se traduz muito claramente em mudanças na estrutura formal do Estado, no conjunto de legislações e um exemplo muito claro da intervenção do movimento de mulheres, que mudou esse arcabouço formal em direção à igualdade, é a própria Constituição de 88. Os mais velhos, como eu, aqui, se vão se lembrar muito fortemente do chamado lobby do batom, que atuou na Constituinte, o nosso querido amigo estava acompanhando de perto esse processo e o lobby do batom, que começou com uma brincadeira pejorativa à ação das mulheres, acabou virando um mote da ação das mulheres na Constituinte. Essa ação foi conduzida pelo Conselho Nacional de Direitos da Mulher e ela produziu, praticamente todas as propostas encaminhadas pelas mulheres foram incorporadas na Constituição brasileira e isso produziu uma Constituição que talvez seja uma das mais avançadas no mundo, desde o ponto de vista da garantia da igualdade em diferentes dimensões, mas também da igualdade entre homens e mulheres. É só na Constituição de 88, para a gente ter noção de que historicamente foi uma, só na Constituição de 88 que acaba o pátrio-poder no Brasil. Até 88 a figura do pátrio-poder existia, portanto as mulheres eram relativamente autônomas e com possibilidade de condução da sua vida e de seus filhos de maneira autônoma e independente. e essa situação, portanto, só muda em 88. E eu estou dizendo isso para dizer que houve avanços efetivamente. Agora, esses avanços, eles atingiram aquelas mulheres que estavam em situação de serem beneficiadas pelos avanços formais ou para as quais esses avanços que foram produzidos nesses últimos 35, 40 anos decidiam questões que fossem prioritárias nas suas lutas. Para outras, não. Então, as mulheres brasileiras, dependendo de onde nasceram, da cor da sua pele, elas têm diferenças, desigualdades importantes. Portanto, é um dos desafios fazer com que as mulheres negras, as mulheres brancas, as mulheres que nasceram no norte, as mulheres que nasceram e que vivem no campo brasileiro, as mulheres urbanas, as mulheres que vivem nas periferias dos grandes centros, desfrutem dos mesmos benefícios sociais e tenham garantidos a elas os mesmos direitos. Por que isso se constitui num desafio importante? Porque a universalidade, que é um princípio norteador das políticas públicas com o qual nós comportamos, nem sempre capta, no momento da formulação, não é o princípio da universalidade, no momento da formulação e da implementação de políticas, nem sempre capta o fato de que há necessidade de se montar estratégias diferenciadas para atingir, através das políticas públicas e sociais, todos os segmentos da população, tendo como princípio a equidade do atingimento desses benefícios, do impacto positivo dessas políticas. Então, é preciso incorporar no conjunto das políticas públicas e sociais, para além do princípio da universalidade das políticas, o princípio das ações afirmativas, de maneira que se possa, no processo de formulação das políticas públicas, das políticas sociais, verificar de que maneira essas políticas atingirão cada um dos segmentos e definir estratégias específicas. No caso das mulheres negras, eu vou tomar essa questão como exemplo, se nós fizermos o levantamento das condições de vida das mulheres negras no país nos últimos sete anos, nós vamos verificar que, tal como para toda a população brasileira, houve uma melhoria. Mas no caso das mulheres negras, a desigualdade, ela, entre mulheres brancas e negras, e entre as mulheres negras e o conjunto da sociedade, ela se mantém como uma desigualdade é importante. É importante e para eliminar essa desigualdade é preciso ações, estratégias específicas. O segundo grande desafio no nosso entendimento, e que, obviamente, cada um deles tem uma interface com o outro, é no mundo do trabalho. é eliminar as desigualdades de remuneração existentes entre homens e mulheres no mercado de trabalho e também a desigualdade do ponto de vista da própria inserção das mulheres no mercado de trabalho. Se nós verificarmos nas últimas pesquisas nacionais por aboramento de homicídios, como eu disse inicialmente, pouco a pouco vem diminuindo a diferença, o abismo existente entre a remuneração média entre homens e mulheres na sociedade brasileira, muito embora essa diminuição seja lentíssima e gradualíssima, ou seja, a cada rodada da afinidade, nós vemos apenas a culpa fazendo uma levíssima inflexão positiva. Nós fizemos uma conta simples, uma regra de três simples e seguido o ritmo, deixado o ritmo natural das coisas, a evolução natural, nós levaríamos 87 anos com esta velocidade de diminuição para que homens e mulheres pudessem ter equiparados, pudessem ser equiparados do ponto de vista média de remuneração no Brasil. Como eu e certamente todos vocês queremos que as nossas metas e netos possam desfrutar de uma sociedade mais igual, nós temos de fazer alguma coisa. Ou seja, é preciso incidir decididamente nesta questão para acelerar essa diminuição do gap remuneratório entre homens e mulheres na sociedade brasileira. É evidente que esse gap remuneratório é produto da influência de muitas variáveis e algumas delas mais facilmente trabalhadas, outras com mais dificuldade. Para colocar uma que é trabalhada, nós temos muita dificuldade de trabalhar e que mesmo trabalhando com a mudanças são lentas, é a variável cultural, ou seja, hábitos, atitudes enraizadas culturalmente na sociedade que levam a comportamentos e atribuição de papéis na sociedade a homens e mulheres que mudam muito lentamente na sociedade brasileira e na sociedade mundial. essa diminuição que vem acontecendo das diferenças de remuneração entre homens e mulheres e a sua persistência, como eu disse, decorre de um conjunto de variáveis. A primeira variável que eu queria apontar é a questão educacional. Hoje, as mulheres constituem cerca de 62% dos formandos do ensino superior, ou seja, as mulheres têm uma presença maior no ensino superior já há alguns anos e têm uma média de anos de estudo maior que a média masculina, mas o dado que é mais importante para uma análise do mercado de trabalho num determinado nível é o número de pessoas que se formam a cada ano e as mulheres constituem cerca de 62% dos que formam nas universidades brasileiras. Preservadas algumas carreiras que ainda são, ainda persistem como nichos profissionais masculinos, o conjunto das engenharias, por exemplo, cada vez mais mulheres estão também nos cursos de engenharia nas suas diferentes especialidades. É claro que esse número maior de mulheres, o maior número de estudos, pressiona positivamente e tensiona positivamente o mercado de trabalho. Então, há uma absorção cada vez maior de mulheres mais qualificadas pelo mercado de trabalho, por essa massa crítica de mulheres preparadas no mercado de trabalho e isso pressiona não só a incorporação de mulheres qualificadas nos postos de trabalho, como pressiona também por dentro das carreiras a ascensão dessas mulheres a postos de comando, a postos de direção tanto no setor privado quanto no setor público. Isso evidentemente influencia na média de remuneração. mulheres ocupando lugares onde existem salários, onde as remunerações são maiores. No entanto, ainda há uma percentual muito pequena de mulheres nessas posições. O setor privado avançou mais nos últimos anos do que o setor público nas empresas, nas 50, nas 500 maiores empresas públicas, empresas privadas do Brasil, um estudo do Instituto Etos, mostrou que hoje nós temos cerca de 18 a 20% de mulheres já ocupando posições de direção, posições executivas nessas empresas. Então, há um aumento considerável enquanto no setor público, a partir de 2003, a gente teve aumento em 2003 em posições de comando no setor público, por exemplo, no governo federal, mas temos esse percentual estacionado até 2010. Então, essa é uma variável, quer dizer, mulheres mais capacitadas pressionando a massa crítica de mulheres pressionando o mercado de trabalho. A outra variável importante que nós precisamos trabalhar é a questão, e todas elas estão vinculadas, é a questão da chamada igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades formal é a igualdade de oportunidades de fato. A rigor, e respaldada inclusive na legislação brasileira, há igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, quando nós pensamos no setor público, então, onde o acesso e a incorporação é para o concurso público, a igualdade de oportunidades está estabelecida. Mas, será que, de fato, essa igualdade de oportunidades existe? será que, quando um executivo está diante de um homem e uma mulher para propor a promoção para um novo cargo, um novo posto, o desafio de assumir é uma nova diretoria, será que ele olha para este homem e para esta mulher com o mesmo olhar? Será que ele percebe essas duas pessoas e vamos supor que tenham a mesma qualificação profissional com a mesma perspectiva do ponto de vista de contratação ou será que ele avalia esses dois candidatos de maneira diferente? O que está em jogo nesse momento? pode estar em jogo, por exemplo, a disponibilidade diferenciada, julgada por quem vai contratar de homens e mulheres, por exemplo, para fazer viagens. E aí, ele vai pensar, não, essa mulher tem filhos e ela não vai ter disponibilidade para viajar quando for necessário, esse cargo, esse posto exige um número grande de viagens, então, eu vou promover, eu vou propor a promoção do homem e não da mulher. E aí, a igualdade de oportunidades foi por terra, porque não foi dada a ela sequer a chance de avaliar se ela deveria ou não assumir esse novo posto. E o que está por trás disso? Além do pré-julgamento, do pré-conceito na hora das promoções e da ascensão na carreira. Mas o que está por trás disso é que realmente as mulheres vivem em condições na sua vida de uma maneira geral em condições de desvantagem de competir no mercado de trabalho em igualdade de condições. As mulheres ainda hoje no Brasil acumulam as tarefas relativas à produção estão no mercado de trabalho hoje não é mais se pode mais pensar em se prescindir da força de trabalho feminino no Brasil da sua contribuição econômica nós somos cerca de 50% da força de trabalho nacional então não se pode mais prescindir mas as mulheres seguem acumulando essas tarefas como qualquer homem no mercado de trabalho e as tarefas dos cuidados cuidar dos filhos cuidar da casa cuidar dos enfermos cuidar dos idosos e à medida que a sociedade brasileira se torna mais complexa e a sociedade brasileira envelhece mais encargos ficam nos ombros das mulheres na PNAD persiste e isso avançou muito pouco quando se pergunta a homens e mulheres quantos se ocupam de afazeres domésticos mais que o dono das mulheres se ocupa vem como quando se pergunta a homens e mulheres quantas horas do seu dia ou da sua semana gastam com afazeres domésticos as mulheres gastam mais que o dobro das horas dos homens e essa é uma pergunta fechada que a gente precisa desagregar porque é preciso entender o que é considerado como afazeres domésticos para homens e mulheres as mulheres eu em particular temos uma desconfiança daquilo que homens consideram como afazeres domésticos e essa desconfiança se fundamenta em pesquisas do uso do tempo realizadas em outros países em geral os homens consideram afazeres domésticos as tarefas que eles realizam para eles ou aquelas tarefas que eles realizam supostamente para o coletivo familiar mas que estão vinculadas ao seu lazer ou ao seu prazer então tipo ir ao supermercado e chegar em casa com as sacolas de compras com mais produtos da área dos importados ligados aos superfluos e menos e esqueci dois engradados de cerveja esqueci o leite em pó da criancinha não passei por aquele lado do supermercado lavar o carro no fim de semana fazer jardinagem ou cuidar das suas próprias coisas enquanto as mulheres é aquilo que elas declaram como a fazer doméstico é aquilo que fazem para a coletividade familiar todas as tarefas com o cuidado da família com os cuidados com a família e com a casa isso evidentemente coloca as mulheres em situação de desvantagem por isso que nós dizemos que a chave para enfrentar este desafio para agora e nos próximos anos é encontrar medidas instrumentos políticas de conciliação compartilhamento e corresponsabilidade não só entre homens e mulheres evidentemente mas entre o Estado a sociedade homens e mulheres nas tarefas da produção e da reprodução é preciso equilibrar esse jogo porque se não esta equação da maneira como ela está posta ela terá um impacto já tem um impacto negativo no processo de desenvolvimento do nosso país e pode ser um fator de estagnação do próprio desenvolvimento se pergunta como é que interfere nesse processo o que é isso é evidente que a gente não está falando de interferir nas relações interpessoais e decretar quem é que lava a louça depois do jantar mas se trata primeiro lugar de culturalmente trabalhar no processo de mudança cultural que desconstrua definitivamente o paradigma tradicional do homem provedor e da mulher cuidadora até porque na prática ele já não existe mais 34% das mulheres brasileiras são chefes de família ou seja são cuidadoras e provedoras únicas dos seus lares então é preciso revisitar definitivamente este paradigma do homem provedor e da mulher cuidadora e a gente a medida que faz o reconhecimento trabalha para mudar culturalmente essa percepção na sociedade nós temos que criar condições através de políticas públicas para que os papéis atribuídos a homens e mulheres desconstruídos dessa maneira eles possam ser exercidos com efetiva igualdade de oportunidades eu estou falando quando eu falo em compartilhamento e corresponsabilidade eu estou falando por exemplo da licença maternidade ser ampliada para seis meses ao custo ao custo de propiciar essa licença maternidade que é que é importantíssima para assegurar saúde física mental para as futuras gerações como também é importantíssima para que as mulheres possam executar aquela tarefa que lhe cabe quanto mãe nos primeiros meses apoiada pela sociedade é o reconhecimento da função social da maternidade e todos nós temos que pagar por isso o custo deve ser efetivamente compartilhado por mim que já não que estou fora da idade reprodutiva por todos os homens aqui presentes pelas empresas pelo Estado brasileiro todos nós temos que pagar para que e a palavra é essa compartilhar esse custo para que as mulheres continuem exercendo esta função social da maior importância porque senão não teremos futuras gerações aqui eu estou falando para o público que discute o Brasil do futuro as estratégias nós não podemos imaginar que nós vamos chegar ao ponto em que os países da Europa tiveram que reverter para conseguir povoar os seus países nós já estamos no nível da nossa taxa de fecundidade já começa a ficar crítico do ponto de vista da oposição populacional e é preciso que se saiba que isso não acontece somente porque os casais decidiram ter mais filhos porque as pessoas têm mais acesso e mais informação a métodos contraceptivos isso é verdade sim o que as motiva a não ter do ponto de vista das mulheres elas não estão mais dispostas ou elas não suportam mais esta sobrecarga de trabalho exclusivamente dos seus outros e o cálculo é feito então se posterga a maternidade até concluir todas as etapas de preparação para o mercado de trabalho para serem competitivas no mercado de trabalho e a postergação da maternidade para o entorno dos 35 anos mais ou menos leva aqui é um filho que eu dou conta com a vida que eu tenho e também porque biologicamente sobra pouco tempo para ter uma extinça próle então as famílias casal com um filho começam a ser o cenário e a paisagem mais comum no nosso país isso não atinge somente as jovens mulheres de classe média cada vez mais as jovens mulheres das camadas mais pobres urbanas também passam a considerar essa questão qual é a condição real que eu tenho de arcar com todas as responsabilidades sobre os filhos e inclusive a responsabilidade de alimentá-los através do meu trabalho como é que eu vou fazer isso então eu vou diminuir a minha expectativa com relação a minha pône então esse é um um fator é um fator importante mas não não só isso né quando eu falo que esse desequilíbrio ele vai destagnar pode destagnar o processo de desenvolvimento eu estou falando também do desperdício de talentos do desperdício da inteligência que acaba sendo secundarizada né pelo fato de que as oportunidades realmente não são iguais então eu falei da licença maternidade eu falo de creches né com o visto da da divisão da responsabilidade é com as mulheres eu falo de políticas que rapidamente nós precisamos pensar para o apoio aos idosos porque a população brasileira está envelhecendo e nós não estamos preparados para isso né hoje a minha geração que está com volta dos 55 57 anos está vivenciando a questão de ter os pais idosos e alguém tem que cuidar quando eles perdem a sua autonomia em geral são as mulheres as mulheres cuidam dos seus pais e muitas vezes abrigam o sogro a sogra para cuidarem na sua casa só que essas mulheres elas estão em idade produtiva essas mulheres estão no mercado de trabalho diferentemente de anos atrás primeiro que o número de idosos a serem cuidados quando perdiam sua autonomia era muito menor do que é hoje e segundo as mulheres estavam mais em casa então hoje isso é um real problema na sociedade e ele vai aumentar nós não estamos preparados para ele e a cultura e ainda tem toda a perspectiva cultural porque o brasileiro ele não tem a cultura do afastamento de colocar o idoso numa instituição para cuidar dele quando ele perde ou quando ele está na evidência de perder é a sua autonomia parcial ou completa então esta é uma questão que não pode ser vinculada exclusivamente à questão da saúde ela tem que ser pensada no contexto da economia dessa economia dos cuidados e tem que ser pensada no contexto social como nós vamos lidar com um país que cada vez envelhece mais e que portanto é preciso cuidar dos idosos é preciso ter políticas para isso então estamos falando de creche estamos falando de licença maternidade estamos falando de políticas para cuidar dos idosos e estamos falando como eu disse aí de mudanças culturais na sociedade que vamos fazer intervindo lá desde a infância ou seja trabalhando na sociedade para que meninos e meninas cresçam numa nova perspectiva e não é só tanto presenteando as meninas com bolas de futebol e carrinhos e os meninos com bonecas que nós vamos mudar isso aí já é demais uma boneca eu vou achar uma bola de futebol para minha neta é o brinquedo que ela mais gosta é o carro que ela brinca de vestir o tempo inteiro mas não basta fazer isso é preciso que a gente trabalhe do ponto de vista da educação que a educação não seja uma repetidora reprodutora reiteradora dos estereótipos de gênero na sociedade nós temos na Secretaria de Políticas para as Mulheres com em parceria com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e com o Ministério da Educação um programa que eu julgo daqueles programas que são estruturantes que é o programa Gênero e Diversidade na Escola ele começou como nós fizemos um piloto em cinco cidades do Brasil como demograficamente demograficamente diferenciadas depois da representação dos diferentes segmentos da população e é um programa que se dirige a professores de quinta ou oitava série para que possam lidar com as temáticas de gênero diversidade incluindo a questão racial e orientação sexual no cotidiano escolar possam lidar positivamente com essas questões e não serem reprodutores de preconceitos discriminações e estereótipos de hoje esse programa ele está incorporado de maneira permanente na Universidade Aberta do Brasil e nós estamos nesse período até o final de 2010 nós devemos atingir 30 mil professores da rede pública de quinta ou oitava série ele é um programa que usa tecnologia de educação à distância e nós as universidades elas são as multiplicadoras as universidades é que se inscreve no portal da Universidade Aberta do Brasil recebem todo o material e são financiados para isso e elas aplicam o programa para os professores da rede pública nos estados e municípios então a ideia é essa é trabalhar lá na educação infantil na educação básica a mudança desses padrões de comportamento bom e o terceiro desafio e eu já estou terminando é um desafio que na verdade eu entendo que eu desafio mãe de todos de todos os outros que é a questão da ampliação da participação das mulheres nos espaços de poder e tomada de decisão no nosso país muito embora o Brasil e o Brasil vive esse paradoxo muito embora o Brasil tenha um movimento de mulheres movimento feminista muito vigoroso desde a década de 70 que produziu essas mudanças que eu mencionei anteriormente nós não conseguimos chegar ao poder ao poder formal ao poder político no país o Brasil ocupa de maneira vergonhosa o lugar 158 no ranking sobre participação política das mulheres entre 178 países nós estamos lá na unterminha por trás de um conjunto grande de países africanos alguns vizinhos latino-americanos porque nós temos apenas 8% de mulheres na Câmara Federal um pouquinho melhor no Senado chegamos a quase 10% o que dá na média entre Senado e Câmara 8.9% e isso se repete nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores se repete no número de prefeitas nós temos 9% de prefeitas em todo o país agora aumentamos dobramos o número de ministras somos 4 estávamos só 2 já tivemos 5 depois baixamos para 2 e agora com a saída de vários ministros para o processo eleitoral ganhamos mais mais 2 secretárias executivas que viraram ministros mas é muito pouco e todo mundo reconhece e reconhece isso inclusive o nosso o nosso presidente como temos um governo de coalizão os partidos não apresentam também modos de mulheres a ocuparem os cargos e os postos mais altos na hierarquia isso não é um problema das mulheres isso não é uma questão que se possa dizer inclusive que é uma questão de direitos de garantir o direito a estar no poder às mulheres é uma questão da democracia brasileira a democracia brasileira não se completa uma democracia representativa enquanto de fato proporcionalmente homens, mulheres negros, brancos não estiverem representados na proporção que estão presentes na população no senado na câmara nas assembleias legislativas nas prefeituras enfim portanto esse é um desafio que depende também de muitas de muitas variáveis o Brasil foi um dos países que adotou uma legislação há anos atrás é uma legislação de cotas nós definimos na legislação eleitoral o percentual de 30% e 70% para cada um dos sexos no mínimo 30% e no máximo 70% para cada um dos sexos no entanto não se fez quando se adotou o sistema de cotas não se colocou nenhuma sanção aos partidos que não cumprissem com esses percentuais e houve uma pequena malandragem na hora da incorporação da questão das cotas e essa malandragem era uma palavrinha uma única palavra o texto da lei dizia o seguinte os partidos deverão reservar então ficava reservado estava lá reservado mas as mulheres não ocupavam o que se havia de fazer então ficava reservado mas não era ocupado e como não havia também sanção ficava a conversa por isso mesmo agora na minha reforma eleitoral em 2009 o presidente Lula autorizou e foi criada uma comissão tripartite entre governo câmara congresso nacional e sociedade civil para rever a legislação eleitoral com relação a esta questão da participação da cunha foi feito um projeto completo que está vai ser entregue ao congresso nacional mas houve todo um trabalho para incidir na minha reforma eleitoral e conseguiu mudar se conseguiu mudar essa palavra como disse uma colega nossa de trabalho a secretária Sônia é movemos o pac-derne um milímetro ele andou um pouquinho e mudou-se a palavra então ao invés de reservar deverá reservar está deverá preencher não se conseguiu impor sanção mas o texto da lei é claro cada partido deverá preencher na sua nominata os 30 e 70% de cada um dos sexos e se não preencher a sua nominata poderá ser questionada judicialmente poderá ser impugnada a nominata apresentada pelos partidos o que significa é temos uma chapa de 10 onde deveria haver 3 mulheres e 7 homens se só as duas mulheres tem que tirar um homenzinho até completar os 30% se não conseguir trazer mas uma mulher tem que tirar o homem então isto é é muito interessante porque a resistência na hora de votar a resistência foi grande foi uma grande negociação a bancada feminina atuou muito mas a maioria dos deputados não prestou atenção a verdade é essa foi a acordo de líderes está tudo certo vamos embora e não se deram conta do que estava efetivamente acontecendo a ficha só está começando a cair agora e as mulheres aqui que são filiadas a um partido político prepare-se porque vai começar a corrida as mulheres para preencherem os 30% o BSTP já entrou com um questionamento no TSE para saber qual é a interpretação que o tribunal faz da lei para mim eu tenho interpretação qualquer a ser feita a palavra é clara deverá preencher não há interpretação e a legislação votada está valendo para este processo eleitoral mas faz meus senhores ontem saiu uma notícia no estado de Minas que em estado uma uma juíza do TRE de Minas a responder sobre essa questão olha o que que ela interpreta por isso tudo é possível ela diz o seguinte é a obrigatoriedade realmente a obrigatoriedade agora o partido que não conseguir preencher com os 30% perde o direito de apresentar qualquer candidatura daquele set ou seja ela a penalidade que ela interpreta que deverá ser aplicada ao partido não é a refusa da nominada ela penaliza as mulheres então se não tiver 30% não pode ter nenhuma a chapa vai ser só de homens né aí levaram essa interpretação para uma outra pessoa outra mulher do TRE de Minas que concordou com a interpretação dela ainda bem que as duas disseram que o TSE que deverá dizer o que vai acontecer eu falei amém né vamos rezar para que o TSE tenha uma interpretação mais correta vamos usar uma palavra light uma interpretação mais correta daquilo que no meu entendimento não precisa ser interpretado é absolutamente clara a legislação é deverá preencher o que talvez não esteja claro o que vai acontecer com os partidos com as nominadas é a partir do momento que se apresentarem 130% como eu acho que o TSE vai dar interpretação correta os partidos vão começar a se movimentar para trazer as mulheres e a gente tem que fazer o trabalho para que as mulheres não se submetam a ser exclusivamente decorações nas chapas dos partidos então são esses os três grandes desafios vocês certamente vão perguntar e outras questões como por exemplo a questão da violência contra as mulheres que é um grave problema no nosso país e no mundo também é um desafio importante agora nós não vamos de fato reduzir a violência contra as mulheres só com medidas do ponto de vista punitivo aos agressores nós não vamos reduzir a violência contra as mulheres só criando mais casas abrigo para colocar as mulheres que ficam em situação de risco nós não vamos diminuir a violência contra as mulheres só fazendo centro de referência e atuando junto às mulheres nós vamos diminuir a violência contra as mulheres se nós conseguirmos cumprir todos esses outros desafios porque a violência contra as mulheres ela é a expressão mais perversa dessa desigualdade ela não acontece porque o homem um dia tomou uma cachaça a mais no bar ou porque ficou nervoso porque perdeu o emprego ela acontece sistematicamente por um comportamento aprendido e autorizado socialmente de exercício do poder e da submissão é do outro portanto nós entendemos que é preciso olhar para a agenda específica das mulheres como é a questão da violência do exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos também sob a ótica de uma agenda mais geral da sociedade da própria agenda do desenvolvimento do país e interferir nisso de maneira que a desigualdade entre homens e mulheres ela possa desaparecer e sendo reduzida no nosso país é agora e nos próximos anos muito obrigada bom dia início meu nome é carolina sou aqui da SAI e eu gostaria de fazer duas perguntas a primeira delas é em relação uma uma pergunta deixa eu ver aqui então em relação a retirada do aborto que é uma maneira histórica e unânime do movimento feminista do programa nacional de direitos humanos obrigado bom dia ministro bom dia ministro meu nome é Nabil sou da secretaria de assuntos estratégicos a minha pergunta ministra vai no sentido do segundo desafio posto pela senhora com relação a redução das disparidades salariais e com relação a muitos é com critérios é um dos valores que a senhora publicou como primordiais para que sejam alterados é com relação a licença maternidade nós tivemos grandes avanços com a extensão de 4 meses para 6 meses na licença maternidade só que quando a gente pensa no ponto da corresponsabilização da compartilhamento de direitos será que não seria o caso de começarmos a pensar também na licença paternidade que é vergonhoso não mas é vergonhoso ter uma licença paternidade de 5, 3 dias é ridículo pensar no compartilhamento de responsabilidades principalmente com relação a criação dos filhos quando a mulher tem o direito de ficar 6 meses com a criança e o marido só tem o pai seja marido ou não só tem o direito a 5 dias é só acho que um pouco incongruente quando a gente vai falar de corresponsabilização obrigado bom dia meu nome é Ana Paula eu sou aqui da SAI também e a minha pergunta ela é também um pouco nisso de os desafios enquanto a sociedade está realmente preparada inclusive as mulheres para algumas coisas que podem acontecer quando nós nos tornemos iguais digamos assim por exemplo em países nórdicos as mulheres e os homens se aposentam com o mesmo tempo o que é que a gente se aposenta antes ou coisas pequenas como o homem que dirige se a gente faz uma viagem longa e a mulher não dirige então a gente está pronto para realmente ser igual bom dia ministra eu sou Cristiane da SAI eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a lei Maria da Penha e se existe algum perfil das mulheres que acionam nesse dispositivo já que a gente sabe que a violência física e psicológica ela perpassa todas as classes obrigada Carolina começar pela Carolina essa questão do aborto do PPH todo mundo acompanhou aí a polêmica em torno do plano nacional de direitos humanos não só com relação à questão do aborto mas ao conjunto de questões ligadas à questão da punição da verdade a questão do aborto a união civil entre pessoas do mesmo sexo a questão dos símbolos religiosos mas a questão do aborto da união civil de pessoas do mesmo sexo eu costumo chamar de juntamente com a questão da descriminalização do uso de drogas são as três perguntas de ruba candidato toda vez que você quer derrubar o candidato você pergunta para ele o que ele acha do aborto de união civil entre pessoas do mesmo sexo e de criminalização do uso de drogas ilícitas evidente que a polêmica na sociedade ela está longe de cessar com relação à questão do aborto e a polêmica ficou muito explícita agora quando justamente o que mais se questiona no texto era a parte do texto que falava da autonomia das mulheres para decidirem e isso aí que parece que causou a maior maior frisson mas a verdade é que de fato a polêmica existe é um tema que tem que ser tratado tratado cada vez com maior informação e com maior respeito por todas as opiniões eu particularmente acho não sei ainda qual vai ser o desfecho disso porque o texto do programa ainda não foi mudado acho que é uma eu vou usar uma palavra muito forte aqui mas eu acho uma bobagem essa pressão pela mudança do texto na medida que esse tema ele só tem um lugar de resolução que é o Congresso Nacional porque depende de uma mudança de legislação e quem vai ser lá no Congresso Nacional que vai se dar o embate e essa questão vai ser resolvida só quando na sociedade mudava relação de forças com relação a esse tema pesquisas de opinião feitas recentemente mostram uma persistência de um alto percentual da sociedade que sequer admite mudanças de maior liberdade não é nem de legalização do acordo não mas de ampliar os as possibilidades da interrupção da gravidez haja visto a polêmica que está no Supremo em torno da questão dos fetos anensérvãos que é um absurdo a imposição a eu é a imposição a uma mulher de levar a termo uma gestação com um veto onde não tem possibilidade de vida extoterina muitas vezes ocasionando risco à saúde da própria mãe então mesmo para ampliação dos permisivos legais é um tema forte eu nós quando fizemos a nossa primeira conferência foi deliberada na primeira conferência a criação de uma a revisão da legislação por ano com relação a nós criamos uma comissão tripartite entregamos ao congresso nacional um relatório com uma proposta esse relatório ele foi incorporado pela deputada Jandira Fegar e a época para ser colocada em votação a deputada Jandira Fegar logo depois concorreu ao senado e foi alvo da campanha contra a eleição de alguém mais bem estruturada que se pode em pé às paróquias e outros instituições religiosas mas em todas as paróquias do Rio de Janeiro sistematicamente se incluía no sermão dominical não votar em pessoas que propunassem a criminalização do amor e quando saía as pessoas saiam da igreja recebiam panfletos onde claramente se dizia não vote em assassinos e isso custou custou caro ela estava na frente das pesquisas e ela foi derrotada assim nas vésperas das eleições mudou o quadro eleitoral inteiramente a força dessa campanha foi enorme então é um tema que todo mundo tem medo de discutir e no Congresso Nacional a minha percepção é que essa legislatura foi mais conservadora que a anterior contabilizados por eles mesmos a chamada frente pela vida não considero dessa maneira mas contabilizados 199 deputados eu acho que pela vida somos todos nós eu me considero uma pessoa que defenda a vida defenda os direitos das mulheres e defendo que nós tenhamos essa questão resolvida na sociedade que não se pode continuar fechando os olhos jogando para debaixo do tapete as mortes de mulheres causadas pelos aportamentos em estabelecimentos clandestinos por métodos os mais diversos que agridem a saúde da mulher e que elas chegam aos hospitais muitas vezes já sem possibilidade de serem recuperadas hoje felizmente há uma queda do número de abortos no país mas é a quarta causa de morte materna no nosso país portanto não é irrelevante a decorrência de complicações pós-aborto ser a quarta causa de morte materna no país não é um dado irrelevante portanto é preciso que sim enfrente essa discussão com clareza se vamos enfrentá-la no ano eleitoral ou não isso já é outra conversa mas é preciso enfrentá-la eu não consegui entender o nome Nabil a nossa proposta na verdade eu me passou de falar isso a nossa proposta é a licença parental se nós se nós a licença da mãe é absolutamente essencial é por isso eu defendo a licença maternidade ampliada em função da amamentação agora eu defendo que esta possa ser uma discussão feita entre o casal casal constituído ou o pai e a mãe da criança mesmo não constituídos como casal eu fico muito feliz porque essa demanda está surgindo a partir dos homens jovens portanto a nossa luta deu certo os homens querem ficar com as crianças com essa com essa perspectiva que você falou eu quero ter o direito é o direito durante muitos anos os homens não encaravam ficar com os filhos como um direito e sim como um encargo uma coisa que era para ficar o encargo das mulheres e eles perdiam o melhor da festa perdiam a primeira vez que a criança com o maior papinha salgada a primeira vez que conseguiam andar de bicicleta assim a rotinha perdiam os dias de festas nas escolas nas reuniões quer dizer deixavam de acompanhar o desenvolvimento dos filhos por uma ausência quase que imposta a eles mesmo porque isso não era lugar de homem lugar de homem era fazer oi filhinho oi filhinha que é bonitinho entrega para mamãe e vai lidar dos afazeres masculinos tanto tanto isso e isso é algo de sareiro é uma cada vez que eu escuto essa demanda é música para os meus ouvintes a gente tem um programa chamado proequidade de gênero que a gente trabalha com as organizações públicas e privadas organizações empresariais ou não e quando a gente começou em 2005 por esse programa eu sempre dizia que a vitória do programa ia ser o dia que ele fosse realmente proequidade de gênero e não um programa dirigido às mulheres que os homens nas organizações começassem a entrar nos comitês proequidade e começassem a demandar também flexibilidade nos horários para poder buscar criança na escola para poder acompanhar no médico e isso está começando a acontecer é muito é muito legal isso está começando a acontecer está mudando esse esse perfil os homens foram se aproximando dos comitês proequidade e quem sabe um dia a gente não vai ter é a alegria dos homens pedindo para sair mais cedo do trabalho para preparar o jantar porque a mulher está voltando de viagem de trabalho e ele quer preparar um jantar muito gostoso alguns já fazem isso eu sei mas é a exceção para confirmar a regra do não fazer então é isso mas eu acho que na próxima na próxima rodada governamental eu acho que a gente tem que trabalhar para a licença parental a ampliação da licença maternidade ela só aconteceu por adesão né do governo federal o governo federal ampliou para todo mundo alguns governos estaduais e municipais mas a lei que foi aprovada é a empresa cidadã que tem benefício fiscal para a empresa que adere ao programa né então por enquanto está na base do espontâneo os sindicatos estão começando a fazer campanhas para as empresas aderirem incluindo nas suas pautas de negociação coletiva mas está tramitando agora uma PEC no congresso para ampliação aí para todas as mulheres seguradas de autor quer dizer de iniciativa do próprio legislativo e está tramitando no congresso já foi aprovada pela comissão especial criada para examinar a PEC e agora ela vai se está com muita resistência muita pressão por parte dos empregadores porque aí não tem mais benefício fiscal mas essa também é uma discussão sobre o custo disso o custo do trabalho feminino que é preciso desmistificar esse custo maior do trabalho feminino e o custo da licença maternidade que se fala muito nesse custo e na verdade ele chega a 2,5% no custo geral da empresa que é inelegante Paula a questão da aposentadoria e se a gente está preparado para viver igualdade a gente precisa construir isso isso que eu falei a respeito das crianças a respeito de mudanças culturais na sociedade que são lentas hoje as mulheres ainda precisam ser tratadas de maneira desigual para que a igualdade de fato aconteça ou seja é preciso seguir esse princípio por exemplo na questão da aposentadoria houve foi em 2008 que se criou aquela uma comissão no Ministério do Trabalho do Comitê para discutir possibilidades de mudanças nas regras da Previdência muito bem Ministério do Trabalho é o Ministério da Previdência e nós fomos para lá e com as mulheres organizadas para dentro da comissão onde participaram empregadores empregados e governo a Secretaria de Mulheres foi para lá e nós batemos muito forte na manutenção das regras atuais porque havia uma pressão enorme para a mudança das regras para equiparar não é igualdade então tem que ter igualdade mesmo agora quem é que paga os anos para trás que nós nos desgastamos mais porque acumulamos a dupla tripla jornada de trabalho as mulheres se aposentam mais cedo porque trabalharam acumularam uma carga de trabalho mais pesada portanto seu desgaste é maior tudo bem quando a gente tiver com tudo igualzinho eu sou absolutamente favorável a que tenhamos o mesmo tempo para a aposentadoria por enquanto é preciso compensar as mulheres pelo desgaste que elas sofreram pelos anos e pelo acúmulo de desvantagens durante todos esses anos então por enquanto nós ah mas as mulheres vivem mais é preciso saber elas vivem mais com que qualidade de vida a gente tem que olhar tudo isso muito muito direito nem Maria da Penha perfil nós temos um serviço que é o 180 que é o serviço nacional de atendimento de denúncias nós fazemos encaminhamentos a serviços nós damos informações só no ano passado em 2009 nós fizemos 490 mil atendimentos na central de atendimento a mulher nesse clique ceguinho é um número assustador mas ele é apenas a ponta do SB o perfil verificado na central é de uma mulher jovem com poucos anos de estudo e mais pobre tá mas isso não significa que esse seja o perfil da mulher agredida no Brasil tá por quê porque esta é a mulher que recorre ao serviço quer recorrer e que precisa do serviço público para enfrentar a violência para resolver a sua questão é isso não significa que as mulheres de classe média elas resolvem as suas questões quando não chegam aos casos extremos de assassinatos etc elas resolvem as suas questões de outra maneira elas contratam um advogado se separam agora tantas mulheres mais ricas de classe média quanto as mulheres pobres elas enfrentam a violência enfrentam um fenômeno complexo mesmo para as mulheres que tem possibilidade muitas vezes elas não se separam do seu agressor logo de início por quê? porque há sempre a expectativa aquelas relações elas se estabeleceram em outras bases e há pelo menos no início a esperança e a expectativa de que aquilo vai melhorar aí não se compreende logo de início que aqui é um comportamento estabelecido então começa a se atribuir não, hoje ele está nervoso hoje ele bebeu não, ele vai melhorar porque o homem se arrepende ele pede desculpas ele diz que nunca mais vai fazer aquilo e daqui a pouco ele está agredindo de novo tá? é é a evidência é de que inclusive esses homens que tem esse padrão de relacionamento eles repetem esse padrão se eles se separam e casam com outra mulher eles repetem o mesmo padrão de relacionamento porque o problema não é da relação o problema é dele é ele que é o agressor independe da relação estabelecida não é um problema relacional é um problema de é é é a assunção de uma postura que é de submissão não é todo mundo aqui se lembra do caso daquela menina Eloá lá em Santo André é ali tipicamente né é fica estabelecido o seguinte né é a polícia ali ela agiu não compreendendo esse fenômeno se tivesse compreendido é tinha mudado o tom da negociação não tinha imediatamente compreendido que não ia ter qualquer possibilidade de resgate de de compensação para aquele homem porque aquele homem ele só queria uma coisa a vida daquela mulher ele não trocava aquilo por nada ele 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 só podia admitir que ela o tivesse rechaçado tivesse recusado esse dia do homem dela então posto que não podia ter ela em vida que ela morresse então ali não tinha troca possível e é preciso compreender a complexidade do fenômeno da violência contra a mulher para poder combatê-la corretamente na sociedade é muito triste mas todos os dias na secretaria nós fazemos atendimento mas nós tomamos conhecimento de casos de mulheres mulheres jovens bem formadas mulheres profissionais que vivem relacionamentos desse padrão e que tem dificuldade de romper o ciclo da violência e é preciso ajudá-las para que elas reúnam forças para romper o ciclo da violência para que elas compreendam exatamente o que elas estão passando há um jurista espanhol que diz que a violência contra a mulher é a única violência ela se diferencia das demais existentes na sociedade é porque a única que é autorizada hoje cada vez menos mas a violência patriarcal a violência machista ela foi autorizada tacitamente pela sociedade os homens tinham o direito de impor castigo às mulheres isso estava previsto na legislação de vários países bom em alguns ainda as mulheres são lapidadas apedrejadas enfim então isso leva tempo para a gente mudar uma pesquisa recente que eu não posso dizer qual foi foi publicada diante de uma frase que para mim é o máximo do máximo do mau gosto machista que é a mulher pode não saber o homem pode não saber porque está batendo mas a mulher sabe porque está apanhando isso é para mim é é diante desta afirmativa houve a adesão de 25 a 30% dos entrevistados dependendo da faixa etária é demais é é é é pensar que na sociedade brasileira de 20 homens e de 25 a 30% de pessoas pode aderir a essa afirmativa nossa gente tem muito trabalho ainda pela frente né é tem uma tarefa bem grande bom dia minha ministra meu nome é Luciana senhora sou de IPEA eu gostaria de ouvir muito me agrada de ouvir essas considerações sobre dois pontos um sobre a escola integral porque ela constitui um dos elementos importantíssimos na equalização das condições de trabalho da mulher uma vez que se a gente passa nos ministérios das empresas ou mesmo a nossa empregada doméstica quatro a cinco telefonemas são dados ou recebidos por dia então de saber o que nossos filhos estão fazendo ou eles consultando até sobre tarefas eu acho que peço também um pouco de competitividade do ponto de vista econômico seria uma política muito interessante penso que poderia ser até a grande bandeira da mulher a escola integral e outra consideração com relação com relação a valorização do papel social da mulher do ponto de vista da reprodução e criação dos filhos eu falar que vai estar grávida ou coisa até um fator de desprezo pela sociedade assim que eu vejo porque mercadologicamente isso não é interessante a visão que se passa das mulheres mesmo as intelectuais mesmo as mulheres empresárias mesmo as empregadas domésticas qualquer que seja o nível de escolaridade é que estar grávida é uma coisa ruim é ter eu não sei é uma visão que passa mesmo na televisão a visão da mulher bem sucedida é uma visão de uma mulher que dá conta de todas as coisas e é perfeito que é um estereótipo porque todas nós estamos preocupados de alguma maneira e divididas entre nossas famílias e eu não valeria apenas uma ação mais agressiva em termos de valorização do papel social da mulher Obrigada Ministra, bom dia Bruno Furtado da SAI e eu queria fazer uma pergunta para a senhora em relação ao que o ministro Samuel disse no começo da palestra as mulheres representam mais da metade da população brasileira no entanto elas se veem subrepresentadas ou representadas de forma ínfima na política brasileira então já chegou-se a discutir algum tipo de mecanismo de preferência na eleição de mulheres também da diretora da Câmara e do Senado então eu gostaria de saber a sua opinião sobre medidas concretas para que se essa situação mude ou seja é totalmente inaceitável que mais a maior população brasileira seja de mulheres que no entanto essa representação política é extremamente desigual bom dia bom dia meu senhor Zé Leu e Pé perguntando obrigado aos parabéns pela palestra e segundo só que a gente soa na sua palestra na questão que é a questão da efetividade da pré-brasileira a sociedade brasileira ainda não se deu conta de que daqui a 20 anos a gente comece a entrar num estágio de população replicante dá para ter 30 anos ou menos às vezes chega a 25 milhões de pessoas e depois a população brasileira começa a cair isso traz um problema muito sério e a nossa sociedade ainda não está preparada para isso mas nossos filhos no caso dos magérios nossos netos viverão essa realidade de 20 anos que em termos estratégicos sem nada temos que começar a pensar nisso agora e se a gente tem que começar a pensar nisso agora e as implicações sobre isso a mulher não sair vai ser do papel central tanto na discussão do assunto como sujeito e objeto das políticas que vão ter que ser implementadas para enfrentar esse problema o ministério da senhora está pensando estrategicamente nesse problema bom dia ministro Pedro da senhora da senhora minha pergunta não é para a ministra mas para a médica a cientista os homens morrem mais cedo que as mulheres o índice de câncer próstata é mais alto que o índice de câncer de mama apesar de em vários países do mundo os recursos para pesquisa e atendimento do câncer de mama é maior do que o do câncer de próstata os homens cometem violências contra as mulheres mas a população tendenciária é majoritariamente masculina porque os homens são muito mais violentos até contra os homens os homens pensam e é difícil às vezes convencer o marido porque ele não dirige melhor do que a mulher mas os homens é que morrem nos acidentes de automóvel as mulheres não morrem nos acidentes o índice de mortes que é o acidente de trânsito é muito maior que a população masculina e a pergunta é impossível dissociar cientista da gestora com a doutora de políticas públicas a senhora vê para onde caminha essa evolução dessa política de um ministério de mulheres para um órgão de governo que vai tratar sobretudo das relações de gênero porque talvez seja isso que a sociedade precisa até desse processo que a senhora comprou no início de conscientização dos homens para esse desafio obrigado ministro só por várias vezes parece que essa referência é a questão popular nós sabemos que isso passa pelos valores da sociedade tanto dos valores democráticos como da consciência cidadã ora parte desse processo está na mais tenda infância no convívio das crianças com suas mães nas mudanças desses valores muitas vezes são reproduzidos por essas mulheres vítimas nessa discriminação como a senhora vê o aspecto de trabalhar a consciência dessas mulheres como as suas filhas na diversidade de acesso à informação na questão da gravidez do adolescente mas fundamentalmente numa outra dimensão quando essas crianças já na adolescência passam a ter consciência e percepção do seu papel é a redação dos pesos dos grupos escolares a pergunta que eu lhe faço a sua pasta avalia os textos escolares que são postos para o conhecimento e os nossos clientes estabelecemos primeiro Luciano a questão da escola de tempo integral como a questão das creches públicas porque o nosso entendimento é fundamental tanto no ponto de vista da equidade do ponto de vista da educação para crianças de todas as camadas da população mas fundamentalmente a gente defende isso para ampliar a autonomia das mulheres e para fazer com que a igualdade e oportunidade seja de fato e não apenas a igualdade de oportunidade formal com relação às creches tivemos uma vitória importante que foi a inclusão das creches no financiamento com o DEB ficava de fora a educação de 1 a 4 foi incluído isso é importante o MEC fez um programa de apoio à construção de creches nos municípios mas os prefeitos fogem de creches como o diabo fogem da cruz porque a creche é um equipamento social caro e tem que ser para ser uma creche que a gente tenha tranquilidade de deixar os filhos tem que ser tem que ter pessoal qualificado tem que ter boas instalações espaço arejamento enfim então a oferta do MEC foi durante esses anos sempre maior do que a demanda das prefeituras para a construção de creches porque a manutenção das creches é compartilhada através do Fundeb mas os prefeitos preferem investir em outros equipamentos e não em creches agora no Pacto 2 está incluída a creche como equipamento social se na primeira rodada do Pacto 2 se estima a construção de 6 mil creches em comunidades de baixa renda o que no meu entendimento muda toda a lógica da política de creches e a gente tem que mudar mesmo da legislação inclusive porque não sei se todo mundo se lembra da legislação sobre creches nos locais de trabalho as cidades se tornaram cada vez mais complexas o trânsito enlouquecido as mães carregarem seus filhos para as creches enfrentando às vezes uma hora uma hora e meia até duas horas de condução de transporte coletivo chega a ser desumanas elas não conseguem fazer isso então eu acho que a política tem que ser creches nos locais de moradia próximos locais de moradia das mulheres agora o custo eu acho que a gente tem que discutir o custo se ele tem que ficar o encargo somente dos governos o encargo público porque não se pode disonerar o empregador dessa responsabilidade que tinha de construção de creches então em muitas empresas se opta por pagar o auxílio creche mediante apresentação de recibo então a criança que vai a uma escola pública não tem direito a esse auxílio então acho que a gente tem que repensar esse sistema para efetivamente poder ampliar a escola integral eu acho que ela deve ser colocada à disposição para que seja uma opção das famílias uma opção dos pais e das mãos colocarem os filhos em escola integral ela tem que tem que ser tem que estar disponível a possibilidade do turno integral ou do turno parcial de maneira que as famílias e as mãos possam optar por esse modelo de educação mas eu acho que deve ser uma política a ampliação da escola em tempo integral para as crianças porque efetivamente nós não podemos mais achar que todos os problemas ligados a economia estudada a revolução é do viver nós resolvemos com a contratação de uma outra mulher que é uma trabalhadora doméstica em geral mal remunerada com seus direitos trabalhistas desrespeitados e que portanto a gente resolve a questão dos cuidados eu digo com a terceirização para uma outra mulher que faz isso para uma outra que faz isso para uma outra que faz isso para uma outra até que chega no fim da linha daquela que não tem como delegar ou terceirizar ninguém que acaba deixando seus filhos entregues à própria sorte na vizinhança da casa então a gente precisa equacionar isso melhor e é preciso sobretudo valorizar esse trabalho que é invisível das mulheres mas vou falar aqui uma coisa eu morro de medo de falar aqui na frente dessa plateia cheia de economistas e enfim se falar alguma impropriedade vocês me perdoem eu sou médica de profissão e sou uma gestora mas eu gosto muito do trabalho de todos economistas e uma economista feminista que eu vou citar a ideia de Pereira não sei quanto ela é amada ou odiada aqui mas ela a questão do cálculo de quanto é o custo deste trabalho invisível que é feito quase que exclusivamente pelas mulheres se a gente fosse incorporar isso nas contas nacionais o quanto representaria isso do PIB e chega uma conta cerca de 12% uma vez conversando com o ministro Palocci eu mencionei isso e ele falou mas o que você quer que a gente faça? eu falei eu quero o que? pegar esses 12% entendeu? e transformar em creche escola de horário integral enfim licença enfim usar retornar esse de maneira a possibilitar de fato esse reequilíbrio entre produção e reprodução na sociedade valorizar e dar visibilidade a esse trabalho começa até por contabilizá-lo mostrar quanto ele custaria se ele tivesse que ser pago Bruno mulheres que apresentam mais de 50% a gente apresentou um projeto de lei está lá para eu acredito que tem que se se não fizer nenhuma ação afirmativa nada vai acontecer agora nessa eleição como eu mencionei você já vê que os partidos já estão buscando uma maneira de burlar o que está na legislação no projeto que foi formulado pela comissão tripartite para rever a legislação eleitoral no tocante ampliação da participação das mulheres nós propomos o sistema de votação em lista com alternância de sexo de maneira a atingir a paridade de 50% para cada um dos sexos essa é a proposta central tem outras tantas mas nós vimos nos ensaios de discussão que isso é essa discussão primeiro votação em lista em lista fechada em alternância de sexo o impacto inicial dessa discussão foi muito negativo no congresso mas sem lista eu acho muito difícil que a gente consiga de fato ter uma equiparação de representação chega a paridade na votação com votação nominal eu acho muito complicado se a gente não mudar e a questão do financiamento público de campanha também concorre para isso porque as mulheres tem muita dificuldade em ter financiamento para as suas campanhas isso começa dentro do próprio partido a competição dentro dos partidos é enorme porque a gente está tratando de poder e ninguém quer abrir mão de poder já dizia já diz a clássica lei da física dois corpos não ocultam o mesmo espaço ao mesmo tempo portanto para mais uma mulher entrar um homem tem que sair e os homens não querem sair as mulheres querem entrar alguém tem que arbitrar isso e a lei vai ter que ser feita de maneira a fazer com que as coisas possam acontecer de maneira equilibrada a gente vai ter que dar uma certa empurrada na porta porque ninguém vai abrir a porta para a gente entrar os homens não abrirão mão de poder para que as mulheres possam assumir isso não existe isso é conta a cara a gente vai ter que empurrar essa essa situação eu acho a questão da taxa de profundidade extremamente importante e é preciso que a gente eu tenho sempre colocado esse tema é preciso que a gente inclua nas nossas discussões de políticas públicas essa questão a gente precisa saber e isso é a tarefa do colega ministro Samuel que esse país quer ser quando crescer então a gente precisa decidir isto nós queremos ser um país menorzinho nós queremos ser um país menorzinho a gente quer desenvolver pouco a gente tem que discutir isso e as mulheres querem participar dessa discussão nós não queremos discutir mais só violência não queremos mais discutir a gente quer discutir desenvolvimento a gente quer botar o nosso tempo para discutir o desenvolvimento desse país eu falei no início na questão que nós temos uma secretaria de políticas para as mulheres agora é uma forma essencial da presidência igualzinha essa casa civil não sei o que o presidente deu essa empoderada na secretaria de políticas para as mulheres foi uma opção inicial não participei dessa discussão mas imagina a discussão que houve na época entre se ter um espaço de promoção da igualdade entre os gêneros ou um espaço de políticas para as mulheres e a opção foi de fazer um espaço político para as mulheres que eu acho que continua valendo eu acho que é preciso ainda assegurar políticas diferenciadas estrategicamente dirigidas as mulheres de maneira a equilibrar o jogo quando a gente estiver mais ou menos correndo na mesma raia aí a gente pode dar a largada junto preciso ainda trazer as mulheres para um nível de posicionamento na sociedade para a gente poder tratar não só das medidas compensatórias não só das medidas afirmativas não só da desvantagem secular das mulheres em relação aos outros mas podemos tratar da igualdade acho que temos que fazer as duas coisas mas não podemos desgrudar o olho na questão das vantagens históricas das mulheres é certo que os homens morrem mais no trânsito é certo que os nossos jovens sobretudo nossos jovens negros estão morrendo nas periferias das grandes cidades em maior número é certo que os homens tem câncer de próstata tudo isso está certo mas as mulheres também tem outros agravos à sua saúde que precisam também ser vistos eu não estou dizendo para a gente abandonar os homens não e longe de mim propor uma sociedade das amazonas isso está na ficção não é o objetivo da secretaria nós queremos uma sociedade de homens e mulheres livres e iguais é isso que nós queremos e peço a gente tem trabalhado com o MEC na questão dos livros didáticos já se conseguiu avançar a gente está trabalhando junto com a CECAD que é a secretaria de alfabetização universidade é a possibilidade de termos uma coleção de livros para a educação infantil especificamente trabalhada a gente comentou alguns projetos não só de livros para as crianças mas também de cadernos de exercícios para a orientação das professoras e dos professores para trabalhar em sala de aula é um pouco o que a gente está fazendo nesse programa de quinto e oitava série que a gente tem através da Universidade Aberta do Brasil mas é preciso massificar isso e é preciso esse olhar de gênero nos livros não só do ponto de vista dos papéis mas até do ponto de vista do reconhecimento da contribuição das mulheres ao processo de desenvolvimento a gente olha os nossos livros de história parece que esse Brasil foi feito só por homens onde estão as nossas heroínas onde estão as mulheres que lutaram por esse país na Conferência Nacional Direitos Humanos nós fizemos um documento cadê o reconhecimento onde estão nomeadas as mulheres que foram para a frente de batalha para lutar pelas liberdades democráticas no nosso país isso é muito pouco reconhecido parece que sempre são só coadjuvantes nessa história mas muitas vezes jogaram papéis absolutamente relevante como diz a Clara Char uma senhora de 86 anos de uma sabedoria enorme uma militante a cada minuto da sua vida ela é uma militante ela não sai da sua posição de militante ela diz não tem nenhum fato histórico nesse país tenha mudado o curso da história desse país não tem a participação das mulheres é preciso reconhecer isso também nos livros porque isso também muda a percepção quando a Michelle Bachelet foi eleita eu vou ter a minha fala eu adoro essa conversa a conversa está mais quando a Michelle Bachelet foi eleita no Chile ela conta um episódio que é muito interessante ela foi visitar uma escola e começou a conversar com as meninas e perguntava para as meninas o que queriam ser quando crescesse e várias delas disseram eu quero ser presidenta da república então o fato de ter uma presidenta coloca para a menina que está lá o fato de ter a deputada o fato de dar no livro de história a mulher que jogou um papel importante e tal qual o fato histórico isso mostra para a menina que ela pode ser ela pode ela pode o que ela quisesse junto a sua capacidade que ela vai desenvolver que não está vedada a ela nenhuma posição na sociedade porque outras mulheres puderam ser e o foram por sua capacidade ou pelo menos não foram impedidas de ser pelo fato de serem mulheres porque esse foi o grande fato importante na eleição chilena a Michelle Bachelet ela foi eleita pelo reconhecimento da população chilena de que ela tinha melhores atributos para governar o país independente de ser mulher agora o importante é que ela não deixou de ser eleita por ser mulher esse que é o grande esse que é o grande fato histórico importante na eleição é de mulheres para ocupar a presidência da república então com isso eu encerro bem eu queria em nome de todos agradecer a minha filha e a oportunidade que tivemos aqui de debater nessa questão funcional para a sociedade brasileira e para o seu desenvolvimento eu queria também aproveitar o que eu acho que estava aqui no microfone e fazer um comentário sobre o que é o seguinte que aliás já foi levantado por Luciana Silva juntar algumas informações primeiro a população brasileira é uma das populações que mais assiste televisão no mundo sete horas hoje quem assiste esse número de hoste não são as pessoas que estão por dentro são os vagas são as crianças que estão em casa dois a questão do fortalecimento do papel da mulher na sociedade depende fundamentalmente da educação integral a meu nível e sua gente se não houver educação integral obrigatória obrigatória o Estado tem que dar essa possibilidade a todos porque podemos pensar que é uma opção mas a maioria das mulheres é pobre uma parte das mulheres tenta trabalhar uma parte das mulheres todos tentam trabalhar e com quem deixa essas crianças cuidados de quem as menores talvez um vizinho de alguém assim mas as maiores ficam cuidados de quem ficam simplesmente isso se aplica também a classe média ficam debaixo dos blocos ficam debaixo dos blocos zanzando de um lado para o outro ou em frente à televisão o que é não sei o que é pior sinceramente não sei o que é pior somente 3% da população brasileira tem acesso à televisão a capa são 96% tem acesso à televisão mais ou menos 96% significa que o sol dos 95% só tem acesso à televisão comercial cuja programação é recolhecidamente decorável e confidida no estilo da violência no estilo do consumo e assim por diante se estamos preocupados com o nível cultural também não há de ser assim com dois tipos de professores o professor da escola com todas as suas deficiências e o professor que é a televisão que transmitem valores transmitem estímulos da consumo de toda a ordem de valores de violência e todo tipo não é? na minha opinião eu queria dizer isso como de sinceridade sem um programa de educação integral obrigatório como há nos outros estados como há na França como há nos Estados Unidos como é na Alemanha e assim por diante nós não teremos isso inclusive o que diz respeito a mulheres porque as mulheres estão sempre com justiça preocupadas com os filhos sempre 24 anos de morte até nos atingirem a idade de 60 anos 70 anos não é? não é? se preocupam com justiça e com os filhos não fosse assim se dependesse dos homens a humanidade teria terminado há muito tempo não é? e há outra só uma outra observação o artigo que o Luiz Célio disse essa questão da população definitiva que é resultado de uma opção por um menor número de filhos essa opção por um menor de filhos decorre da situação econômica da mulher e da situação dos filhos não é que ela pode criar os filhos não é? e certamente a escola em tempo integral contribuiria para permitir um efeito econômico extraordinariamente importante e político também não é? o Brasil tem um território que naturalmente a população não é de 220 milhões de habitantes nós sabemos que na geopolítica o tamanho da população é extremamente importante no ponto de vista econômico também por isso com todo o encadeamento de toda a ordem e um comentário que eu queria fazer eu falei para este privilégio que tenho aqui mas agradecer muito ao ministro do Célio e à presença de todos aqui aqueles que fizeram perguntas e àqueles que não também fazem perguntas mas não fizeram e lamentar a ausência dos ausentes que muito perderam muito obrigado muito obrigado muito obrigado Obrigado.